Tem o Tekken 8 aí, como o Bego falou mais cedo. Então, você não tem o Tekken 8 ainda, você pode jogar um free e ganhar um. E ó, a chinela já começa a cantar. KB com a sua Nina fazendo altas piruletas, já começa fazendo muito dano na vida do G-King. E olha só, ele que tá de King, personagem que a gente gosta demais. Pegou na primeira, já empatou na vantagem de vida. Belo combo agora por parte do KB, vai ficando no canto, vai ficando difícil. Olha os tiros. O Dast, a boneca daquele em todo mundo. E aí não teve como, né? Finalizou do jeito que a gente já tá ligado. Primeiro round pro KB, pai de família. Meu, acho que foi bom voltar o computador, né? Quantos low rounds é, né? Chute na canela sempre. Mas lá vai o Jim, mostra aqui, dano gigante que ele deu, o King tá perigosíssimo nesse jogo. A movimentação dele foi um pouco sacrificada, porque o jogo, ele virou um cara brutamontes, né? É um cara musculoso, mas aí também vem com tudo. Botaram vários agarrões clássicos aí também. Vamos ver se a gente vai ver um que vai ser hype. Olha aí, vai pressionando muito bem. Montagem de vida grande aí do Jim. Olha o slide do Sub-Zero, hein? Esse aí é do Sub-Zero. Esse aí eu conheço. Olha a pressão, tradezinho. Trocação ali. Quase tomou o terceiro hit. A pressão da Nina. Vai tentar no agarrão. Lowzinho de volta. Vamos ver se o Jim vai finalizar. Slidezinho de novo. E o sweep, garantido, pisão, não matou ainda. Vamos ver o que zeme. Que virada do KB. Ele falou, eu tenho que ir mais cedo, porque as crianças estão esperando para jantar. É, vai ter isso aí. Foi de comes e bebes, mas tem o terceiro round. Começa muito bem. Fazendo um agarrão. Ficou até pronto. Meu amigo. Meu amigo. A movimentação e faz a punição. KB, que ainda está de perfect, só foi falar que perdeu. Belo with Punish. Agora do Jim. Agora faz um chuchinho na boca, mas é round muito consistente agora por parte do KB. Mostrou muita solidez com essa Nina e acabou finalizando com a bela vantagem de vida. 3 a 0, hein? Pois é, mas não conseguiu derrubar o óculos de sol da Nina, né? Mas vamos lá. É legal esse efeito da Nina que tem os agarrões que vem direto do spin-off que ela tem, né? Que ele tem lá um raio-x naquele jogo lá, famoso do Mortal Kombat, que fazia esse efeito. E aí mostrava os ossos quebrando. Acho que eles tentaram deixar mais PG no TEC 8, né? Mas é uma referência aí. Mas a pressão muito boa do KB já garantiu. Olha aí, meu Deus. Será que ele consegue matar agora? Vai ficar difícil. Não conseguiu finalizar. Jim vai tentando lutar ali pra sobreviver. Não está perdido ainda, mas aí vai comando. People's Elbow. Tentou a martelada, não conseguiu. Ah, aí tomou a KFAMOSO. Can't open. Jogada. Mata a Nubi, hein, seguinte. É, essa aí matou até que manja. Imagina a Nubi que nem eu, rapaz. Na movimentação dos dois jogadores, fez a aproximação o KB. De pouquinho em pouquinho vai fazendo dano. Vai minando a vida do Jim. Pisa no homem. Chutou onde machuca. Ativou o hit. Agora vai fazer o combo matador. Tiro. Tiro, porrada e mais porrada, rapaz. Teve a chance de fazer um bom dano aí o Jim, mas acabou desperdiçando. Dois pontos para o KB. Sete points pra ele, hein? Sete points pro KB pra eliminar o Jim, mandar ele pra assistir na arquibancada. Mas olha a pressão agora do KB. Vai vindo muito bem. Bom low agora do Jim. Tem chance e tal, e não vem alguns rounds. Só precisa ficar, focar ali. Mas KB tem muita experiência. Mas belo low parry agora. Acaba dropando o combo, errando o combo. Consegue ali o FF1. Gop muito forte. Tentou o Gop merdaço, mas a punição veio errada. Quase que os tocaram o belo e o mistério, mas a punição veio errada de novo. É esse tipo de coisa que acaba ferrando o amigo. Mas olha aí a pressão. Sweep. Durante. Que nem um saco de lixo, hein? É, rapaz. Chutou pesado. Fez 3 a 0. E olha só. Passou o automóvel com todo o respeito no meu amigo Jim. É. Mas o KB avança. Mas...